Fala pra todo mundo que já superou Mas o meu telefone, cê não me apagou E não esquece Você que faz com as palavras das indecentes Assume direção Tua reta ainda tá bonita Que não quer tirar da vida Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Fala correndo e tem coragem de falar E só pra assumir o que tu fez na casa Fala a verdade de você Se eu penso que ela não é jogada Quando soube que o Deus tem esperada Quando eu falava, agora sei que não é jogada Você sabe que a vida não precisa se calar Se que não possa, não é jogada Quando eu falava, você então é jogada O que vai tirar da vida não precisa O seu sistema, o seu corpo, seja, não vai ter Quando eu falava, agora sei, não sei, não sei. Depois me passo boa ali E para que se tiver a vida de mim O que você tá passando, eu te acabei de soltar Se ele não tiver, superar, se ele não tiver Você tem uma mulher, vai chorar A minha alma, eu sou uma honra Porque você tem uma mulher, vai chorar Porque se ele não tiver, eu te acabei de encarar Se ele não tiver, eu te acabei de dominar Se ele não tiver, eu te acabei de tomar Eu as�abei de dar, eu te acabei de tomar Cada um avançista, eu te acabei de fazer Eu vi uma mãe que show em mostrar Eu vi uma mãe que show em dar, eu te acabei de Coordinator Amém. 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 Amém.